Oi! Oiê! Faz o que fala, bebê! Oi! 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 Fala, bebê! O que a gente vai gravar hoje? É, o carnaval tá chegando, é o primeiro carnaval da minha vida, então eu fiquei muito empolgada. Fui na 25 de março, planejei várias fantasias. E hoje... Quantos anos mesmo você tem? 28. Primeiro carnaval da sua vida? Hum, geralmente eu ficava no cinema quando tinha bloquinho. Que triste! Ficava bem vazio, o cinema era ótimo também. Dá pra ver. que você curte, você não só tem referência de filme aqui. Não tem nenhuma referência de fantasia. Essa bagunça é da Leia Xavier. Trouxe todas as minhas fantasias, pessoal. Tá curtindo a Scud? Tá curtindo? Essa aqui é a melhor. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mostra a Scud em clima de carnaval. Tá linda, viu? Bom, a gente vai mostrar pra vocês a gente se trocando. Get ready with me. Uma fantasia. Qual que você vai escolher hoje? Aquela que eu vou mostrar. Tá. Eu vou mostrar pra vocês onde estão as minhas. Vem comigo. Então, vamos. Vocês falam um negócio pra eu passar a bola. Tomara que vocês entendam de primeiras fantasias da Luana, porque eu só entendi porque ela me deu as referências e porque eu conheço ela há muito tempo. Mas... Eu acho que vão entender. Será? Essas são as minhas fantasias. Frente das minhas, estão todas no chão. Eu vou um dia de máscara veneziana. Aí eu tenho Luigi. Ó. A Lulu vai de Luigi e eu vou de Mário. Mário. It. Sabe qual é It? Sim. Agora eu sei todos. Tem que pesquisar, né? Coringa e Medusa, que foi a mais cara. Ó as minhas cobras. Isso também. Suas fantasias. As minhas não. Bem, as minhas são simples. Tá, agora vamos fazer a maquiagem da Lulu. Você tá pronta pra ser maquiada? Sim. Eu não vi direito. Sim. Estamos, capitão. O... No abacaxi. Morar no mar. Bob Esponja, Carlos Quadrado. Eu adoro amarelo, espirrado. Bob Esponja, Carlos Quadrado. Nenhuma bobagem. É o que você quer. Bob Esponja. Por que a gente não vai de Bob Esponja, Patrick? A gente já tá pensado nisso antes. Putz, grila. A sua leite vai de truma do Mario. Gente, essa é a Gabi... Que faz make nas horas vagas. Gabi, do céu, você é muito profissa, mano. Gabi, sabia que eu não tenho nem um rímel? Me dá um rímel de presente? Dou. Obrigada. Tem um rímel? Eu não faço rímel, gente. Eu te dou um glitter também. Não, glitter eu não quero. Só rímel. Tá bom, já. Glitter, let's show my... Sem errar, Gabi. Você tem que conseguir... Confia em mim, Gabi. Sai fora. O que você tá fazendo, Gabi? Vou fazer uma cobra aqui. Você escolheu fantasia que... Tem que fazer maquiagem. Ah, não. Vai ficar com o carnal tudo suado, né? Escorrendo... Nossa, a primeira coisa que eu faço no primeiro boteco que eu entro é lavar o rosto. E aí fica tipo tudo... Primeiro boteco. Conta de carnaval aí para as pessoas. Vou contar, gente. Eu tenho uma regra no carnaval. Quem me encontrar na rua já vai saber. Todo boteco que eu passo, eu paro e tomo um shot. Mas vai ser assim este ano? Lógico que vai. Você vai tomar shot? Não! Não vai? Ela quer chegar com a maquiagem impecável em casa. Não, não quero não. Mas eu quero beber coisa boa. Ah, no carnaval. Eu vou levar. Vou ter que levar 100 litros, então. Porque esquenta. Alguém te contou que esquenta no sol? Você fica o dia inteiro na rua? Gente, eu nunca tive muita relação com carnaval, assim, de rua, né? Seps. Eu sei. Mas, ao mesmo tempo, sempre gostei de assistir desfile. Eu gosto da Portela desde que eu sou muito criança. Eu sou a raiz do samba. Saúde, beleza. Na passarela. O ninho da águia. Celeiro de bamba. Sou rio, sou esporte, sou portela. Mas também tem a mancha verde, né? Que é do meu time. Vai passar a mais querida. Mancha verde na avenida. Belíssima. Belíssima! Tá, enquanto ela vai se maquiando aí, daqui a pouco a gente vê como ela vai ficar, eu vou mostrar os meus looks. O meu look que eu vou num dia no carnaval próximo. Ai, Alessandro, o que que é isso aqui? Calma, ansiosos. Vocês vão ver em breve. Você vai levar isso? Lógico. Mas eu vou ficar carregando? Supostamente era pra ter rodinha, mas tá... Quebrou. Mas eu vou carregar. Não é problema. Tem tudo um porquê, tá bom, família? Vou de doente. Então, ó, meu shortinho de hospital. Essa calça é de hospital mesmo. Eu cortei, fiz um short. Isso aqui é pra, né, só mostrar que eu posso estar doente. E aí, qual é o grande segredo dessa fantasia? Sabe o que é isso? Negócio pra colocar soro. Você pega, enche de bebida aqui, né? Abre, abre, abre. Põe a bebida que você quer beber. Ah, gosta de cerveja. Põe cerveja. Gota de vinho. Põe vinho. Gota de vodka. Põe vodka. Você vai fazer o quê? Vai pendurar o soro aqui. Cheio de bebida, certo, família? E aí, você vai... Colocar o soro. Aí, você vai fazer o quê? Tirar essa tampa e, ó... E vai bebendo durante o bloco, entendeu? Você vai levando sua bebida de doente e vai bebendo. Ó, vou colocar qualquer bebida só pra gente fazer o teste. Nossa, vai parecer que eu tô tomando xixi com essa cor de bebida. Oi? Aí, você fecha aqui. Aí, vamos lá. Vai ser que vai funcionar direito. Pendura. E aí, você pode o quê? Pendurar várias, entendeu? Um pode ser cerveja, outro pode ser vodka, pode ser água, que é importante. Hidratem-se no carnaval. E aí... Vai ser incrível, família! Não, é uma prévia. Vai ter rímel, vai ter tudo. Aqui, ó, a linguinha da minha cobra. Nossa, tá... É, pois é, tô pronto pro carnaval. Eu também. Muito bom. Aí... E aí, eu vou andando assim no carnaval, ó. Você vai andar do meu lado, Luana? Vou, Luana. Por que eu não iria? Tomando as bebidas, né? É isso. Minha fantasia é essa. Será que a galera curtiu? Você gostou? Aham. Te surpreendi? Achei demais. Foi melhor do que você tava imaginando? Tá bonitinho. De 0 a 10. 10. Obrigada. Ela não vai puxar saco. Comenta aí qual a nota da minha fantasia de 0 a 10. Você vai ficar pronta, né? Tá vendo? Ela toda princesa de saia tchutchu. Quando eu fazia a balé era a saia tchutchu que falava. Que é aquela saia toda assim, né? Tchutchu que falava. Tutu. Tutu? Mas tutu era minha mãe. Tutu era minha mãe. Tchutchu, não? Tutu. Nossa! Dá uma voltinha. Que princesa. Sério, na moral, vem aqui. Olha o contraste. Olha a diferença. Toda princesa... A medusa fala? Fala. Ué, ela... A aula é muda. Não sei, não a conheço. Eu sei que doente fala. É, bastante. Mas não cala a boca. Olha que linda. Escutaremos. O canal é lá. Gente, vamos pôr a escada de enfermeira? Calma. Na moral. Senta. Skadi, tô passando mal. Skadi, tô passando mal. Você é minha enfermeira. Skadi, dá um beijinho aqui, ó. Ela tá em choque. Dá um beijinho aqui, ó. Tipo, alguém tira isso de mim? Tô passando mal, Skadi. Põe a pata em mim pra sentir meus batimentos. Dá um beijinho aqui pra Sará. Ah, agora Sarou. Gente mais doida. Então até o carnaval, divirtam-se, juízo. É, e bebo com moderação. Isso. Quem me encontrar na rua e ver meu soro, pode vir pedir bebida. É isso. Né? Beijo, tchau. 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 Tchau, tchau.